Música Por que que essa pessoa tem esse resultado na vida? Por causa da cabeça dela, como ela pensa, como ela lida na vida, com as coisas da vida, como ela vive. E eles decidiram acreditar que existia uma vida diferente daquela. Eles quiseram isso, eles buscaram isso. Mas pra você viver um tipo de vida, você vai ter que romper com aquela que você tem vivido. E muitas vezes você vai ter que sair mesmo. É você quem decide o seu destino. Ficar ou romper, continuar do mesmo jeito, no fracasso. Ou agarrar uma oportunidade, pagar o preço e se tornar incomparável. Deus está dizendo que Ele vai abençoar você de forma que você se tornará irreconhecível. Se você entender essa palavra definitivamente e tomar decisões. Não tema. Tenha coragem de fazer o que você tem que fazer. Eu te amo. Ei. Eu te amo. Eu te amo. Abertura